Olá, alunos! Nessa aula iremos falar sobre a distribuição de frequência. Começaremos a conversar aqui sobre a distribuição de frequência. Essa é a primeira organização dos dados. Nessa organização, nós iremos compor uma tabela onde iremos fazer tanto sem intervalos ou com intervalos. Então, o que é uma distribuição de frequência? A distribuição de frequência é uma tabela, uma série estatística específica em que os dados estão dispostos em classes e as suas respectivas frequências absolutas, que nós iremos chamar de F ou FI. O I vai representar a classe que está essa frequência. A frequência absoluta nada mais é que a contagem dos dados. Então, nessa frequência absoluta, nós iremos contar quantos dados tem em cada classe. Então, vamos a um exemplo. O primeiro exemplo, os dados abaixo, refere-se ao número de horas gastas por jovens assistindo a programas de TV durante um final de semana. Então, foi feita uma pesquisa com alguns jovens e eles apresentaram, responderam para nós qual é o tempo que eles utilizam durante o final de semana assistindo a TV. Então, esse primeiro dado que nós temos aqui, o primeiro conjunto de dados, refere-se aos dados brutos. A gente chama de dados brutos. Então, são os dados sem organização nenhuma, como vem na resposta. Então, a primeira parte que nós iremos fazer é o Rol. O Rol crescente. Existe também o Rol decrescente. Nesse exemplo, nós iremos fazer o Rol crescente. Então, nesse Rol, iremos organizar os dados em ordem crescente. Então, veja que o número 2, que é o menor número, ele aparece três vezes. Por isso, no nosso Rol, ele irá também aparecer três vezes. O 5 aparece seis vezes e assim por diante. Então, esse é o nosso Rol. Agora, vamos construir a tabela, a distribuição de frequência. Então, primeiro, a tabela está aqui já desenhada. Nós iremos colocar no cabeçalho dessa tabela a variável que estamos trabalhando. Então, nesse caso, a nossa variável é o tempo que os jovens utilizam assistindo TV. Tempo em horas. Então, nós vamos colocar como nome, o título desse cabeçalho, como tempo em horas. E aqui, na primeira coluna, nós iremos colocar todas as variáveis que apareceram nessa pesquisa. Então, o 2, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 10. Na segunda coluna, nós teremos aí a frequência absoluta, que nós iremos representar pelo FI. Então, a frequência absoluta é nada mais é que a contagem dos dados. Então, nós iremos ver qual é a frequência que a variável 2 teve na nossa pesquisa. Então, no caso aqui, a nossa variável 2 teve 3 como frequência. Então, a frequência absoluta da variável 2 é o 3. Da variável 5, vai ser o 6. Da variável 6, o 5. 7 apareceu 8 vezes. O 8 apareceu 4 vezes. E o 10 apareceu 4 vezes também, certo? Somando aqui, nós temos o total de variáveis, que são as 30 variáveis, ok? Na terceira coluna, nós teremos aí a frequência relativa. A frequência relativa é a porcentagem que cada frequência tem em relação ao total. Podemos fazer aqui uma regra de 3. Ou simplesmente utilizar essa fórmula, né? Que é a frequência da classe dividido pelo total vezes 100. Então, a primeira aqui, nós vamos fazer 3 dividido por 30 vezes 100, que vai dar os 10%. Depois, o 6 dividido por 30 vezes 100, dá 20%. O 5 por 30 vezes 100, 16,67%. Aqui, eu deixei com duas casas decimais, mas aí fica a critério de quem está fazendo a tabela. 8 dividido por 30 vezes 100, depois o 4. E aí, por último, nós temos aí a soma do total de 100%. Então, essa aqui é a distribuição, a gente chama de distribuição sem intervalos. Porque ela não tem, né? Só tem uma variável em cada classe. Nós iremos ver um outro exemplo, como esse aqui, que fala sobre o tempo em minutos obtidos por 40 atletas numa corrida. Então, olha só. Primeiro, vamos organizar em rol, né? Vamos fazer a organização em ordem crescente. Então, esse é o rol desses dados que nós temos aqui. Então, nesse rol, vocês podem ver que se formos montar a tabela, a distribuição de frequência, como montamos a do exemplo anterior, nós iremos ter muitas linhas, muitas classes. Porque, olha, 30, 31, 32, 33, a gente vai ter aqui quase 30 variáveis. E aí, a tabela, ela perde o sentido, né? O que é apresentar os dados de maneira clara e simples. E aí, a tabela fica comprida e deixa de ser, de ter o seu objetivo, que é apresentar os dados de uma maneira simples. Então, nós iremos utilizar intervalos de dados. Para fazer esses intervalos, nós temos diversos métodos. Eu vou apresentar para vocês um método que é utilizando a regra de Sturges. Mas, a gente pode utilizar outros métodos também, tá? Então, para fazer o tamanho dos intervalos, o primeiro passo vai ser calcular o número máximo de intervalos. E aí, nós iremos utilizar essa regra. Então, pela regra, né? Que nós vamos chamar esse número de intervalos de I, vai ser 1 mais 3,3 vezes o log de N. Esse N é o número de elementos que tem nessa pesquisa, tá? Então, nesse caso, eu tenho 40 elementos. Então, meu N será 40, tá? Então, no exemplo, vai ficar 1 mais 3,3 vezes o log de 40. Utilizando aí a calculadora científica, nós chegamos ao resultado de 6,29 aproximadamente. Mas, como é uma quantidade de intervalos, nós iremos arredondar por um número inteiro. Então, no caso, vai ficar o 6. Então, o nosso I, né? O nosso número de máximo de intervalos é 6. Tendo aí já o número de intervalos, nós iremos calcular a amplitude total dos dados. Então, o que é a amplitude total? É o maior número menos o menor número. No caso do nosso exemplo, né? Eu tenho lá o maior número é o 59 e o menor número é o 30. Então, aqui vai ficar 59 menos 30, 29 é a nossa amplitude total. Tendo aí a amplitude total, iremos aí para a amplitude intervalar. A amplitude intervalar, iremos representar pelo H. E o H, que é a amplitude intervalar, nós iremos fazer a amplitude total dividido pelo I, que é o número de intervalos. Então, no caso do nosso exemplo, a amplitude total é 29 e o I é 6. Então, nós teremos 29 dividido por 6 dá 4,83. Agora, um detalhe muito importante aqui na hora de arredondar o número, o H, né? Que é a amplitude intervalar, tá? Nesse caso, a gente vai sempre arredondar para mais, tá? Então, o H sempre é para mais. Então, no caso 4,83 vai ser 5. Mas se fosse 4,15, 4,01, 4,2 é sempre para mais, então seria 5 também, tá? Então, a gente utiliza aqui só para o H essa regra. Então, sempre arredondamos para o número maior, né? O primeiro número inteiro depois do valor que deu, ok? Então, já achamos aí a nossa amplitude intervalar. O que é a amplitude intervalar? Tamanho dos nossos intervalos. Então, no caso, como a amplitude intervalar é 5, vamos montar aí a nossa tabelinha. Então, primeiro colocamos aí o nome do cabeçalho, que no caso também é o tempo, só que agora é em minutos, iremos montar aqui os intervalos. Então, vamos começar pelo menor número, que é o 30, certo? E aí eu vou somar o tamanho do intervalo, que é 5, que é o H. Então, eu vou fazer 30 mais 5, 35. Aí repete o 35, soma mais 5, 40. Repete 40, 45, 45, 50 e assim por diante. Até esse número passar o último número que nós temos aqui, que no caso é o 59. Então, passou, terminamos aí os nossos intervalos. Aqui nós iremos utilizar um símbolo de intervalo. Então, nesse símbolo, que é o símbolo de intervalo, esse lado aqui, está vendo? Está fechado e o lado de lá está aberto. Então, o que significa? Que do lado do 30, eu incluo o número 30. Então, ele está fechado para o 30. Então, o 30 inclui nesse intervalo. Já do lado do 35 está aberto, ou seja, o 35 não está incluso nesse intervalo, porque o 35, ele estará incluso no intervalo de baixo, tá? E aí assim por diante, né? No 40, ele vai estar incluso no intervalo de baixo e assim por diante, ok? Bom, fizemos aí todos os nossos intervalos. Agora nós iremos aí para a segunda coluna, que é a frequência absoluta. Bom, aqui com os intervalos, nós temos os limites inferiores da classe, que são os primeiros valores, e os limites superiores das classes. Então, os primeiros valores são os limites inferiores, e os segundos valores são os limites superiores da classe. Agora iremos fazer aí a frequência absoluta. Então, na frequência absoluta, como a gente já viu na outra frequência, é a quantidade de dados que nós temos. Então, no caso, eu tenho que contar a quantidade de dados dentro de um intervalo. Então, nesse caso, é o intervalo entre 30 e 35. Só que o 35 eu não posso contar nesse intervalo. Então, olha aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, 5 dados entre 30 e 3499, vamos dizer assim. Porque o 35, ele tem que ser contado na linha de baixo, tá? Então, na próxima frequência, olha lá, né? Eu vou contar do 35 ao 39, tenho 6. Na outra, do 40 ao 44. Do 45 ao 49. Do 50 ao 54. E depois do 55 ao 59. E aí nós temos aí o total de 40 de frequência. A frequência relativa, né? Que nós iremos fazer a frequência dividida pelo total vezes 100. E aí nós vamos ter todas as porcentagens, tá? A cada frequência, né? A frequência dividida pelo total vezes 100, certo? E aí nós teremos mais uma coluna. Agora chamada de frequência acumulada ou acumulativa. Então, a frequência acumulada, como o nome diz, nós iremos acumular as frequências, tá? Então, como é que faremos essa coluna? Então, eu vou repetir a primeira frequência e aí eu vou somando a próxima. Vou fazer 5 mais 6, depois 11 mais 8 e assim por diante, ó. Eu vou somando com a próxima frequência. Nessa frequência, nessa tabela, nessa coluna, nós não temos total, tá? Então, é só até o 40 aí, que é o mesmo resultado do total aqui. Ok? E aí nós temos aí a nossa tabela de frequência com intervalos já pronta. Bom, então, a aula de hoje, nós falamos aí sobre a distribuição de frequência, muito utilizada nos cálculos de medidas. E espero vocês na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho